O ano começou e é hora de reabastecer os estoques de sangue em Confresa. A campanha para doação começou hoje e segue até a próxima quarta-feira. A campanha começará hoje, dia 9, vai até dia 11, de 9 a dia 11, segunda, terça e quarta. Os horários para a coleta são das 8 horas da manhã até as 11, retornando às 2 até as 5. Os quesitos básicos são, ter mais de 18 anos, documento com foto, identidade, carteira de habilitação, carteira de trabalho. Está com boa saúde e a gente convida a todos para chegar aqui no Hospital Municipal de Confresa para doar sangue. Doar sangue, lembrando que é doar vida. Você vai estar ajudando o seu próximo e, com certeza, lembrando que a Agência Transfusional de Confresa ela atende vários municípios pelo Hospital Municipal de Confresa. Por isso, nós precisamos do apoio da população no sentido de doar o sangue. Tem um peso mínimo para a pessoa vindo doar? Sim, tem que ter acima de 55 quilos e, como se diz, não ter bebida alcoólica 12 horas antes. E aqui a gente vai chegar, vai ter um lanchinho básico para os doadores. E eu quero agradecer a população que possa ajudar a gente. Outra vantagem doar é ter acesso ao resultado de uma bateria de exames gratuitamente. São vários exames, como tipar de sanguínea, vai ver se a pessoa tem anemia ou não, que é um exame pré-requisito para a pessoa doar. Tem o exame de chagas, HIV, hepatite B, hepatite C, HTLV. É um check-up mesmo, geral, para saber se a pessoa tem condições ou não de doar sangue. E é muito importante também. Esse senhor é doador há quatro décadas e já veio fazer a sua parte. Há 40 anos eu sou doador, sempre doei, gosto de doar. E as pessoas deveriam participar mais, porque é muito importante a doação, porque salva muitas vidas. Com o sangue que as pessoas fazem a doação, muitas vidas são salvas. A entrada para fazer a doação pode ser realizada via recepção do Laboratório Municipal, localizada na rua Camilo Lochaister, ao lado do prédio da Polícia Militar. E aí E aí